O dog entrou, tio. Não, não dá, mano. Mas não deixou. Não deixou? Mas bora botar o carro pra dentro, pelo menos. Olha a tua aventura. Na última vez eu fiquei cagassimo aqui. Aqui agora tem muito policiamento escolar. Aí tipo, tem muito escolar aqui. Eles vão do tempo todo. A gente vai fazer uma aventura? A gente vai botar o carro pra dentro da garagem. É isso. Melhor aventura. E a gente vai mostrar umas paradas aqui. Eu tô com um parque. E dá pra gente madrugar no Call of Duty. E nesse joguinho do amor. Joguinho do amor. Agora a gente vai ensinar como é que se faz pra botar o carro na garagem. Assim ó. Calma. Eu vou colocar ele de ré. Ai. Eu sou louco. Ai. Olha a gente vai... A gente tá num lugar... Parece o Atkins, mas não é. Não é o Atkins. Deixa eu só pensar como eu vou fazer. É porque... Eu não posso pegar ela com a outra mão. Ai... Ele tinha que dar o balão pra voltar. Mas ele não sabe dar o balão em rua movimentada. Ai a gente deu a volta no quarteirão. Só que o quarteirão era enorme. E só lama. Foi uma aventura. Tipo... Iluminação. Eu errei. Você erou. Olha. Tá certinho com a garagem. Tá certo. É. Tá muito certo. O que tu vai fazer mano? Peraí que eu comprei uma. Um gato porra. Ó. Vamos ver aqui a GoPro. Vou botar na cabeça dele. Vou botar na minha cabeça aqui como é que é. GoPro. GoPro. Essa é GoPro. Grupo. Tu errou de novo mano. Que que tu... Errou. Errou. Vai subir na calçada. Tô titulado mano. Entra na igreja aqui. Bora dar a volta no quarteirão. Não posso. Entra no quarteirão. Testo isso. Eu não posso. Ó a bosta. Ó a merda. Ó a merda. Mano. Não tô certo. Claro que não. Agora só vai um pouco isso. Vai um pouco pro lado. Aí dá ré. Aí. Isso garota. Aí a gente vai subir. Vou botar a música de ação nessa parte. Vai. O que eu tô fazendo? Vai. Vou botar ACB Roll nessa parte. Um, dois, três e dá ré. Vai. 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 Lânguí quando eu puxei isso aí. Cagada, velho. Ele não abre de casa. Ah tá. Beleza. Essa foi uma aventura. Botando o carro na garagem. Deixa o seu like. Se você quer mais vídeos loucos. Muita loucura. Muita loucura eh. Muita loucura eh. Não tô ali dentro. Mano, na moral, deixa Ué, e é isso, galera Valeu Valeu Valeu